João Vanderlei, homem mais rico de Pernambuco Fala tio Chico, João Vanderlei de Recife, meu amigo, tudo bom? Oi homem, um beijo Meu cliente me ligou essa semana, querendo trocar de carro Tem um Renegade que iria comprar uma Compass Renegade de shopping Ia gastar toda a sua reserva de emergência Eu disse, olha meu amigo, pelos números eu não compraria Aí ele disse no final, mas eu quero Eu digo, olha, não sou eu com a razão que vai tirar o seu desejo de compra E você já está decidido, você só me ligou para eu confirmar Eu não confirmei, mas não é seu contador que vai mudar a sua vontade não Resumindo, ele comprou o veículo E aí vem tio Chico, a questão da razão pelo desejo Em casos como esse, de compra de veículo, compra de moto O desejo ele sempre vai sobrepor razão Por mais errado que seja Quando a pessoa bota na cabeça que deseja aquele bem, meu amigo Ele compra, por isso que tem tanta gente comprando porquera por aí Mas faz parte, né tio Chico E aí, numa compra Você vai pelo desejo ou você vai pela razão? Qual é a proporção aí? Qual o percentual que você usa aí, tio Chico? Entre o desejo e a razão Um abraço, amigo, um beijo Ô, 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 João Vanderlei Tem pra tudo Eu tenho compra que eu faço por desejo Eu recentemente eu estou Numa compra de um desejo Mas eu estou sempre colocando a razão à frente A razão é o melhor preço Dentro do meu desejo Mas no melhor preço No melhor estado de conservação Na melhor situação possível Então, sim, o desejo ele está à frente Porque é o desejo de compra O ímpeto da compra O desejo ele está à frente Mas a razão ela tem que estar balizando O desejo ele tem que existir Porque senão a gente não consome E a fagulha, né? O que gera o consumo é o desejo Então tem que ter o desejo Mas a gente tem que ser sempre balizado pela razão Porque aí a gente vai tomar o desejo Ou naquele momento imediato Ou planejado E aí vai depender da razão de cada um Se o cabra pode comprar Se ele não pode Se ele está vendo uma oportunidade única Então o desejo ele existe Mas ele tem que ser sempre balizado pela razão A partir do momento que você tem um desejo E ele não tem É um cavalo doido Aí, fi É da noce Beijo, lindão E aí 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 E aí